Vem cá com a mamãe meu, avô, vem cá Gente, é a primeira viagem do Zion O Zion tá saindo da Suíça, Genebra e indo para Portugal, Zion Primeira viagem do Zion, o papai tá fazendo um vlog Até ele tá comemorando, ó Gente, hoje é um dia bem importante É a nossa primeira viagem em família É a primeira viagem Estamos saindo de Genebra pra Portugal, pro Algarve Mas o Zion tá agitado Ele tá muito agitado, eu vou desligar, depois eu faço mais O Zion ali, só assistindo o desenho dele E a gente tá, gente Começando a sair Pessoal, chegamos em Praia da Rocha, Portimão E olha só o Visu Saímos da Suíça É a nossa Genebra E agora é a nossa nova Nossa nova moradia Olha só isso, gente Portimão Olha só Nova casa do Zion Nova cidade do Zion Olha só isso Olha só isso, gente Bom dia, pessoal Bom dia, pessoal Em solo português Nova cidade do meu filho Minha cidade Da minha esposa Olha só Onde a gente veio parar Nesse paraíso Em Portugal É, gente Eu amo Suíça, Genebra Mas praia, sol Tem tudo a ver com o Brasil, certo? Lá eu vou continuar trabalhando Mas é aqui que eu quero viver E é aqui que eu quero que esse pequeno cresça Junto à natureza Praticando vários esportes na praia É isso que eu busco Sempre fui um cara que nunca me acomodei Sempre estive em busca do melhor pra mim Da minha família E agora do meu filho Olha só Bora, Zayo Vem com o papai, meu amor Vem com o papai Zayo tá emocionado na sua nova casa Olha ali minha esposa maravilhosa Um beijo na mamãe Zayo Conhecendo Vem mamãe Sua nova cidade Mabi Dá um tchau aí Tchau Vem com a Zayo Então é disso que eu falo, pessoal Primeira vez do Zayo na praia Vamos ver qual vai ser a reação dele Frente a frente com o mar Frente a frente com o mar Lá vai ele Lá vai ele Lá vai ele, gente Zion Areia Mar Natureza Tá se conectando Tá se conectando com o mar Mãe dele ali Coruja Já sentiu o mar Já sentiu o mar Já sentiu o mar E lá vai ele E ele não tem medo do mar Ele não tem medo Essa criança vai surfar em breve E ele sentiu o mar Vai Lau Tá longe que esqueceu de tirar o pênis. E aí, que burro, dá zero pra ele. Gente, atenção nessa imagem, pessoal. Atenção. Olha só essa escadaria e olha só o detalhe dessas pedras. Direto de Portimão, Praia da Rocha. E agora vocês vão ver que vista, que privilégio é morar em Portimão, Praia da Rocha. Olha só, gente, estão preparando um palco ali. Preparativos pro AfroNation. Já fiquei sabendo aqui que é uma grandiosa festa em Portimão. Já estão preparando ali, eu acho que é o palco. Mas o importante desse vídeo aqui é essa vista. Esse pôr do sol. Olha só isso, gente. Esse é Portimão. Esse é Praia da Rocha. Passando um pouquinho aqui no meu canal. meu primeiro pôr do sol. Juntamente com vocês, hein? Primeira mão. Hoje o vento está um pouquinho forte. As ondas estão quebrando mais forte. E é lindo. E aqui, pessoal, desse lado aqui, a água está mais tranquila. Aqui tem bastante restaurante, bastante comércio nessa área aqui. Aqui é onde tem a área de esporte, como vai ter o AfroNation. Eles tiraram aqui. A última vez que eu vim, tinha bastante gente praticando vôlei, praticando surf. E ali, muitos restaurantes. E aqui, eu não sei bem o que é isso aqui. Esse spread aqui lindo, tudo colorido. Quer dizer, tudo colorido não. Duas cores, mais duas cores, que chamam bastante atenção. e é isso. Um pequeno vídeo para mostrar para vocês o pôr do sol aqui da Praia da Rocha. E aqui, eu me despeço com meu filho. E eu espero que esse vídeo motive você a nunca se acomodar com pouco. Ok? E é isso. Vai ter muitos vídeos, gente. Vai ter muitos vídeos motivacionais aí para você que busca um dia sair do Brasil e conhecer o mundo assim como eu. Tamo junto, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.